Olá, tudo bem? Estamos aqui hoje novamente. Hoje vai ser para ensinar um olhão bem preto, para arrasar a noite, tá? Olha, bem pretão mesmo. Para quem curte, super fácil de fazer, bem rapidinho. Vocês vão ver no passo a passo, que é bem prático. O brinco que eu estou usando hoje é da Sara Bicalho, acessórios finos. Gente, as peças dela são com acabamento finíssimo, nota 10. Vale super a pena de dar uma conferidinha lá na página do Face dela, que tem várias peças lindíssimas, vocês vão adorar, tá? Eu vou deixar o link aqui abaixo, também vou deixar o link da minha página lá do blog, lá do Face, lá no Face, né? Vou deixar também o link do blog para vocês, quem não conheceu, conheci, tá? Todos os dias tem postagens novas. O link do Instagram também, tá? Quem quiser me acompanhar lá, todos os dias eu posto fotos de produtos que eu estou usando, dicas bem legais. Espero muito que vocês gostem do vídeo, quem quiser aprender essa maquiagem, vamos continuar a assistir, então. Então, vamos começar a preparação do olho. Esse de cá eu já fiz, e agora eu vou fazer esse de cá junto com vocês, tá? Eu vou aplicar esse Duo de Jumbo, da Jasmine, tá? E eu vou aplicar esse lado preto, que tem um pouquinho de glitre. Eu vou aplicar assim, ó, em toda a minha pálpebra móvel, sem subir muito, só até o meio dela. Até o finalzinho aqui, ó, nesse cantinho também. Porque isso vai servir de base para a nossa sombra preta ficar mais pretinha ainda. Além de fixar a sombra também, né, gente? Ó, só assim. Tá vendo? Eu não subi até o finalzinho da pálpebra móvel, não. Agora, com a palhetinha 01 Diva, da Vult, a gente vai usar a pretinha, que é essa daqui, que tem um pouquinho de glitter também. Pra aplicar ela, eu vou usar esse pincel da Macrylan, que é um pincel chatinho, bem firminho. Tá? Essa sombra, ela esfarela um pouco. Então, você tem que tomar cuidado para não fazer bagunça. E você vai aplicando por cima dessa base preta que você fez. Aí você já pode subir fazendo o desenho da pálpebra móvel, tá? Não passa acima dela. Da marcação acima. Tá caindo um pouquinho aqui. Aqui no finalzinho também, ó. Você já dá a marcaçãozinha até onde vai. E puxa assim, ó. Tchau. Tchau. Pronto, tá vendo? Eu fiz até o finalzinho da minha pálpebra móvel, que é aqui. Ó, certo? O que a gente vai fazer agora? Vai pegar um pincelzinho e desfumar, assim, mais fofinho. E com a mesma paleta a gente vai aplicar esse marronzinho pra tirar essa marcação do preto, tá? Pra ficar um esfumado bonito. E aí você vai aplicando por cima, assim, pra fazer a bordinha. Vem até o cantinho também. E vai esfumando. Tá? Assim, ó. Sobe até onde você achar que tem necessidade pra não ficar também... Esfumado feio, tá? Eu tenho que subir um pouquinho mais, porque quando eu fecho assim, ó, minha pálpebra é mais gordinha, então não aparece. Mas quem não tem a pálpebra gordinha pode subir só um pouquinho acima da linha do côncavo, tá? Pronto. Agora que eu terminei de fazer isso, eu vou limpar o pincel um pouquinho. E vou dar uma esfumada legal aqui. A gente vai voltar com aquele pincel que a gente tava aplicando o preto. Vamos reforçar ele aqui, ó, onde o marrom invadiu, tá? Agora, com a mesma paleta e com o pincelzinho assim, aplicar a sombra mais chatinho, a gente vai pegar esse primeiro beijinho claro da paletinha da Vult. E a gente vai passar, gente, a sobrancelha e vindo até nesse cantinho também, ó. Cantinho da lágrima, tá? E como a gente passou o preto até aqui, ele tá marcadinho no cantinho, só pra dar uma apagadinha nele pra ficar mais bonito. E a gente, a sobrancelha... É legal, se vocês não tiverem essa paletinha, substituírem essa parte de iluminar com uma sombra clara mais opaca, tá? Vai ficar mais bonito o resultado. A gente volta com o pincelzinho de esfumar. Então, mais uma esfumadinha. Eu vou voltar com o pretinho, porque caiu um pouco dessa sombra, da sombra, da sombra iluminadora aqui, ó. Só pra ficar bem pretinho mesmo. Agora, o que a gente vai fazer? Vai pegar um pincelzinho, um vissurinho assim. A gente vai tirar esses pozinhos que caíram aqui de baixo. Não vai sair tudo, mas já vai dar uma facilitada depois pra gente. Agora, a gente vai utilizar o lápis preto. Esse meu é o lápis preto pra delinear olhos da Avon. É da coleção simples, da Color Trend, tá? E a gente vai passar aqui na linha d'água bem borradinho, saindo pra fora mesmo da linha d'água, tá? Até o cantinho. Pronto. Com aquele mesmo pincelzinho que eu tava aplicando a sombra preta, como ele é bem fininho, eu vou pegar um pouquinho da sombra preta e vou passar por cima desse lápis. Porque isso facilita, que impede que o lápis porre, que isso ajuda que ele dure mais tempo, que a sombra vai segurar ele. Além de ficar também um acabamento mais bonito, porque fica mais esfumadinho, né? Assim. Bem pretinho mesmo. Agora, com o pincelzinho, que eu fiz a pele que eu apliquei a base, eu vou dar mais uma limpadinha aqui. Assim. Vou voltar com o pincel de esfumar, vou dar mais uma esfumadinha no cantinho. E agora, a gente vai aplicar a máscara. Não vou usar cílios postiços hoje, tá? A máscara que eu tô usando é super magnífica da Avon. Embaixo, nos cílios inferiores. Caprichar bem na máscara, viu, pessoal? Quem quiser, quem optar por pôr cílios também, postiços, fica à vontade. E em cima. E o batom que eu usei foi esse do Intense, do Boticário, é cor 101, que é um nude. Eu acho que fica bem bonito, quando você passa uma sombra mais escura, faz um olhão mais pesado. E o look final é esse, pessoal. Bem fácil, né? Bem rápido. Deixa eu tirar o zoom aqui. E aí? E o resultado foi esse. Tá? Bem fácil. Não tem mistério nenhum fazer aquele olhão preto. Arrasar a noite na balada, né? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam, se gostarem, de clicar em gostei. Se inscrever no nosso canal, tá ok? Muitos beijos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchauzinho! Tchauzinho!